E ainda na madrugada de hoje, nesse tema, um homem arrombou a porta de aço de um estabelecimento na área central de Poços de Caldas. O estabelecimento comercial, localizado a Rio Grande do Sul, vende produtos de limpeza. Pelas imagens das câmeras de segurança, dá pra gente ver também, é possível observar que o suspeito percorre por dentro do estabelecimento comercial e depois ele foge, não levou nada também. O arrombamento foi percebido na manhã de hoje, já que pra entrar na loja o suspeito arrombou essa porta de aço. De acordo com a dona da loja, após uma avaliação minuciosa, foi observado que o homem não furtou nada, mas deixou o prejuízo da porta danificada. A insegurança dos comerciantes que prossegue, né gente? Então, por um lado, a gente tem que ressaltar que, felizmente, os nossos comerciantes têm tido esta astúcia de não deixar mais dinheiro nos caixas. Infelizmente, pode acontecer um furto, pode acontecer um roubo, e não tem ficado dinheiro. Então, se ele entrou lá e não conseguiu levar nada, provavelmente, possivelmente, foi porque ele não conseguiu encontrar o dinheiro. Agora, essa porta de aço é difícil de estourar também, hein? O cara conseguir abrir uma porta de vidro, como foi a outra, tô falando que é fácil, né? Mas, ainda assim, é muito mais difícil abrir uma porta de aço, né? Então, cara, infelizmente, né? O investimento com câmeras de segurança, ele vai trazer exatamente isso aí, ó. Você vai ver o suspeito, favorece até na perseguição, mas o principal fator, eu acho, é que tem que meter grade, tem que dificultar a vida do criminoso. Imagina, se ele abre aquela porta de aço, tem uma grade ali ainda, né? Ele ia trazer o prejuízo da porta de aço, mas não ia querer entrar, não, viu? Porque ia ser muito mais difícil esse trabalho. Eles querem trabalho com agilidade, assim como aquela parte da porta de vidro. Ele entrou rapidinho, estourou na maior facilidade, na maior tranquilidade, as duas gavetas que ali estavam, né? Então, acima de tudo, essa segurança que é colocada em xeque dos nossos comerciantes, ainda mais num tempo de pandemia. Muitos estão se recuperando e agora esses dois vão ter que reinvestir em segurança depois de terem tido esses prejuízos, esse dano material.